Superbonda Superbonda Flexback Um som de emoções Você pintou com um sonho Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e cansador Mas tem um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor O amor não tem que ser uma história Com princípio Minha Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha E vive numa ilha De repente o amor Por destino ou dispor Joga a armadilha Não há mistério Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente não há mistério Passa de noite Passa de noite assim O amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo E seu grande prazer Rola pelo ar Rola pelo ar Rola pelo ar Umém E o nosso Se a gente tem um brilhante Precípio Mas tem um brilhante Maia Que eu tem um brilhante Doce De um brilhante E você quer Você quer Abertura